Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vim te mostrar esse projeto da Necessaire de casinha. Ela tem uma foto dentro, um espacinho para colocar a foto. É um projeto que eu já fazia há muitos anos e, na verdade, eu já estava até meio esquecendo dele. Outro dia fui mexer no meu celular, olhar as coisas. Nossa, achei uma foto de uma das casinhas que eu fiz há um tempo atrás. Aí eu falei, vou fazer no canal, vou mostrar para o pessoal como é que eu faço essa casinha. Ela é muito legal, é um projeto fácil, porém ele tem bastante detalhe, mas eu tentei fazer assim, bem claro e bem objetivo para todo mundo conseguir acompanhar e fazer uma casinha aí de Necessaire também. Quem gostou, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e pode procurar a gente também lá no Instagram. Nosso Instagram é passo a passo criativo. E se você fizer qualquer um dos nossos projetos, vai lá no Instagram e me mostra. Eu adoro ver as artes que vocês fazem. Tá aqui, nossa Necessaire, que também pode ser até uma bolsinha. De repente você pode pôr o zíper só na parte de cima, colocar umas alcinhas, adaptou, virou uma bolsinha. Vamos lá, eu vou te mostrar como é que eu faço esse projeto lindo. Aqui estão os materiais que eu uso para esse projeto. Então vamos lá. Eu vou te mostrar, mas você pode adaptar, fazer do tamanho aí que for melhor para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu pego aqui dois pedaços, que vão ser aqui as paredes da casinha. Esses pedaços, olha, que tem 24 centímetros por 19, tá? 24 por 19, dois. Eu tô usando com cara de casinha mesmo, mas você pode adaptar aí aos tecidos que você tiver. Esse aqui tem, o telhadinho tem aqui na base também 24, e aqui assim, ó, essa parte, essa altura dele é de 14, tá? Aí eu pego um pedacinho verde, lembrando, você pode fazer com tecidos com outras estampas. Eu dei sorte que eu tinha esses, mas olha, você pode pegar aí um pedacinho verde para fazer a graminha aqui embaixo. Esse tem a mesma medida aqui, né? 24, né? Sempre aqui é 24, por 4 centímetros esses dois. Aí a gente começa com a decoração. Então vamos lá, eu pego aqui um pedaço de grelô, mas você pode pôr cianinha ou o que você quiser para pôr aqui. Ele tem que ser um pouco mais do que esses 24 centímetros que tem daqui, né? Vou usar um pedacinho, daí você mede aí um proporcional que você queira para a porta, ó. Esse aqui vai ser a parte de dentro, esse aqui é a parte da porta. A outra parte da porta, ó, é um pedacinho de tecido maior que eu dobro. Eu vou passar a medida, mas sempre reforçando, que você faz do tamanho que for melhor aí para você. Esse tem 14 por 12, tá? Ó, daí eu dobro no meio. A janelinha, para a janelinha eu uso um quadradinho de fundo, um pedaço de plástico cristal. Aí, para fazer as duas aberturas da janela, ó, dois pedacinhos assim, eles têm 10 por 10, tá bom? Mas isso tudo é adaptável. Ah, e esse aqui eu uso sempre um pedacinho com florzinha para fazer a floreira aqui embaixo, ó. Uma tirinha. O cursor de zíper e o zíper. Eu ainda não cortei, porque eu vou cortar depois aqui, ó. Posso cortar agora, né, ó. Deixo dois dedos para cá, dois dedos para cá. E corto aqui. Um pedacinho de zíper. Ah, e tem mais isso aqui, ó. Eu uso um pedaço do termocolante também. Não é extremamente necessário, mas facilita. E o tecido de forro, que eu vou, eu pego ele aqui assim, ó, que ele seja um tamanho que cubra isso aqui tudo, né? Olha, aberto e fechado. Só que eu não vou te passar essa medida exata, porque essa medida a gente tira depois, quando já tiver com a casinha montada, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo. Deixa eu tirar essas coisas de cima. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar assim, ó, costurar. Colocar um pedacinho dessa graminha na frente aqui da parede. Ó, deixa eu tirar o de baixo. Ponho aqui a graminha, ó, estampa com estampa e um telhadinho. Estampa com estampa, assim. E vamos passar uma costura reta aqui e uma costura reta aqui. E vamos fazer a mesma coisa com esse outro pedaço aqui. Só um detalhe. Faltou um detalhe aqui, ó. Antes de costurar aqui o telhadinho, na parte da frente, a gente põe o grelô, tá? E põe aqui, ó. Costura reta aqui, costura reta aqui. Aqui a mesma coisa, porém, sem o grelô. Feita aqui a costura, ó, que é da parte da frente. Tiro esse excesso de grelô aqui que sobrou. Também. A parte de trás também já tá feita. Ó. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa partezinha e essa aqui, que são aquelas internas da janela e da porta. No avesso deles, nós vamos, nesse aqui também, da floreirinha. No avesso desses três, nós vamos passar o termocolante. Coloco ele e passo a ferro pra aderir. Pronto, eu coloquei aqui o termocolante. Se você não tiver o termocolante, não tem problema, não precisa comprar só por causa disso, tá? Você pode usar aquela cola reposicionável, sei lá. Isso é só pra facilitar mesmo na hora da gente colocar aqui na casinha. Mas se você não tiver nenhuma dessas opções, alfineta que também vai dar certo, tá bom? Até prit tem gente que usa. As americanas usam muito cola em bastão, né? Então, vamos lá. Agora, a gente pega esse da floreira, põe aqui, ó, estampa de frente com estampa, aqui embaixo da janela. E vamos passar aqui, ó, uma costura reta, juntando esses aqui. Fora isso, nós vamos pegar esses outros pedaços aqui, esse da porta. Você dobra ele frente com frente, tá? Do tecido. E a gente vai fazer uma costura aqui, aqui. Deixa um pedacinho, um pedaço, sei lá, vai, uns dois dedos ou três. Acho que três dedos é melhor. Aberto aqui, continua aqui e continua aqui, tá bom? E esses dois aqui que são da janela, ó. Se o seu tecido tiver um lado do desenho como o meu, a gente tem que prestar atenção pra ficarem os dois iguais, tá? Essa aqui é a parte da janelinha, assim, ó, que vai abrir. Então, também viro frente com frente. Passo também costura aqui e aqui, dou um espaço aqui, aqui e aqui. Nos dois, tá? Na porta, nas duas janelinhas. E esse aqui eu junto. Pronto, fiz a costurinha aqui. E, olha, se você quiser, inclusive, fazer a costura antes de colocar o termocolante e depois colocar tudo de uma vez, também pode, tá? E agora, essas partezinhas aqui, eu vou virar pro lado direito. Virei, ficaram aqui com os buraquinhos abertos ainda, mas agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos medir o tamanho, tá? Então, olha, minha janelinha aqui e aqui. A parte de baixo, essa amarelinha, tem que ser menor um pouco do que a minha janela, tá? Então, olha, eu vou pôr aqui juntinha. Você vê que ela tá um pouquinho, ó. Deixa eu pôr mais perto pra você ver. Olha, ela juntinha aqui. Ela sobra um pouquinho aqui. Então, eu tenho que cortar, dar uma refilada nessa parte. Se você quiser, você pode colocar a régua aqui e cortar ou vir com a tesoura, tá bom? E nós vamos medir a mesma coisa aqui na porta, tá? A parte interna não pode ser maior que a externa, como é o caso aqui. Então, aqui eu vou ter que cortar aqui e aqui. Pronto. Fiz aqui, ó. Só um detalhe. A floreira, ela fica pra fora mesmo da janela, tá? Não é pra ela ficar lá dentro. Porque a floreira é uma coisa externa. Agora, a gente pega... Essa parte aqui que tá com a decoração, que é a parte da frente. E vamos posicionar a porta e a janela. Primeiro, com essas partes do termocolante. Assim e assim. No meu caso, eu ponho aqui onde eu quero e vou passar ferro pra ele aderir. Se você estiver usando de outra forma, você pode alfinetar ou pode passar um pouquinho de cola reposicionável, tá bom? Eu vou passar ferro pra ela aderir aqui. Coloquei aqui, posicionei e já passei uma costurinha em volta. Pra quem tem a máquina aí comum, a doméstica, eu não fiz um caseado, uma coisa muito... Eu passei simplesmente no zig-zag, tá? Em volta. Primeiro, passei a ferro pra aderir o termocolante, fica mais fácil. E passo o zig-zagzinho em volta. Agora, a gente posiciona as outras partes. Pega aqui, ó, o lado que tá aberto da porta. Ponho aqui. E a minha costura vai ser aqui assim, ó. Reta. Eu vou fechar o buraquinho e já vou deixar a portinha pronta aqui. Na janela, eu vou fazer o seguinte. Eu pego o plástico cristal, coloco ele em cima da janelinha. Não em cima da floreira, só em cima da janelinha. Ó, o meu tá um pouco grande. Eu vou cortar aqui e aqui. Vou colocar ele por cima aí da janelinha. E vou costurar aqui, aqui, aqui. Vou deixar a parte de cima aberto. E aqui, posiciono. Ó, vejo aqui qual é a parte, ó. Aqui que tá aberto. Então, essa é a parte que fica pra fora. Que é onde eu vou passar a costura. Aqui. Aqui que tá abertinha a costura. Pra fora. E vou passar a costura aqui. Tá bom? Lembrando, o plástico cristal fica aberto em cima. Fiz a costurinha, ó. Aqui. Aqui ficou assim, ó. Com o espacinho pra gente depois colocar a foto. Aqui ficou desse jeito. Então, agora, a gente pega aquele tecido verde. Verde não. É verde no meu caso, né, gente? O tecido do forro. Vou colocar aqui. Pra medir o tamanho que ficou essa casinha. Esse aqui também. Posso até colocar já por baixo. Se você for usar manta acrílica pra fazer, você pode pôr a manta e já cortar junto. Ou, eu vou, no caso, eu vou usar entretela. Eu não quero que ela fique muito grossa. Eu quero só que ela fique um pouquinho mais firme. Então, eu tô usando essa entretela. Aí, você vai me perguntar qual entretela é essa. Olha. Eu acho que essa é de colarinho, que é a mais dura, tá? Mas a gente posiciona tudo isso aqui. Você pode prender com seu alfinete. Aí, você risca o tamanho aqui, ó. Vou passar a lápis. O tamanho que você vai cortar. E depois corta. Pronto. Agora que essas partes estão cortadas, nós vamos começar a montagem da peça. Pega o zíper e vou medir. Daqui, ó. Deixo dois dedos a mais aqui pra baixo. Venho com ele pra cá. Até aqui o topo do telhadinho. E também deixo aqui dois dedos a mais. E corto aqui. Esse é o tamanho do zíper que eu vou usar. Já posso abrir. Aqui. E vamos fazer o seguinte. Vou começar com essa aqui, ó. Tecido da frente. A estampa do tecido virado pra frente. Pego aqui. Dente do zíper. Virado pra estampa. Assim. Assim. E assim, tá? Venho aqui. Tecido do forro. Por cima disso aqui tudo. E o... O... A entretela aqui por cima. Se você quiser, antes, já prender essa entretela aqui. Dar uma costurinha, um zigue-zague, alguma coisa. Pode fazer. Se não, você pode também ter... Ser corajosa e fazer tudo de uma vez, tá? Então, agora eu vou prender certinho. Com os prendedorezinhos ou com alfinete. Você pode usar também. Agora eu vou passar a costura aqui, ó. Reta, prendendo isso tudo. E vou repetir o mesmo processo com a outra parte, tá? Estão feitas as partes. Agora a gente vira. Assim. Ó. E assim. E vamos passar uma costura... De segurança... Na volta aqui do zíper, tá? Ó. A gente passa uma costurinha aqui, assim. E uma costurinha aqui, assim. Tá bom? Rebati aqui a costurinha, ó. Fiz as costurinhas de segurança. E agora a gente vai colocar o zíper. Então, você pensa uma coisa. Você quer que o seu zíper termine em cima ou embaixo da casinha? O meu é um vaso. O meu cursor do zíper, ó. Então, se eu colocar aqui em cima, vai ficar estranho. Esse vasinho no telhado, né? Então, eu quero que ele termine embaixo. Então, eu vou começar colocando ele por cima. Na hora de colocar, você tenta deixar essas costuras o máximo possível alinhadas, tá bom? Olha. Daí, você dá uma... Prende aqui, ó. Aqui também. Vem aqui pra cima. Ó. E vamos colocar. Primeiro do lado maior, depois do menor. Puxa tudo. Vamos lá, ó. Agora, eu já posso soltar aqui. Vamos até o final e vamos sair. Volto aqui. E coloco de novo. Paro com o zíper aqui na metade. Ó. Assim, ele fica todo fechadinho, tá bom? E agora, a gente faz assim. A gente vem aqui. E junta aqui, ó. Frente com frente do tecido. Vamos alinhar bem as costuras aqui, pra não ficar torto. Vamos deixar o máximo possível costura em cima de costura. Prendo. Aqui a mesma coisa. Prendo. E o outro lado, também eu junto isso aqui tudo. Aí, ó. Vou juntar aqui também. Tudo isso. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Com isso aqui tudo. Nós vamos passar uma costura que fecha toda aqui. Essa parte, tá? E aqui, nós vamos escolher algum lugar pra deixar um pouquinho aberto. Você pode deixar aqui uns quatro dedos, ou aqui. Mas, você também passa uma costura reta, fechando e deixando um espacinho pra virar. Aqui, você pode fechar inteiro, tá bom? Pronto. Agora, eu fiz toda a volta aqui. E aqui, eu deixei essa parte aberta. Eu vou colocar a mão aqui dentro e virar. Abro o zíper aqui e viro tudo isso pro lado direito. Opa! Só esqueci de um detalhe, né? Precisamos cortar esse excesso de zíper aqui. Tanto de cima, como de baixo. Falha a técnica. Agora, cortei. Pronto. Vamos lá. Pronto. Daí, depois que você acertou ele todo, você só puxa o forro. Ajeita aqui esse... O buraquinho que ficou aqui pra onde a gente virou. E passa uma costura. Você pode fazer uma costura invisível. Você pode colar. Eu, normalmente, fecho na máquina mesmo. Aí, aqui, ó. A gente fecha. E vamos... Olha lá. O vasinho ficou aqui embaixo, perto da graminha. E a gente vem praquele super diferencial que tem nessa peça. Que é o espacinho pra colocar a foto. Olha lá. Se você quiser, você pode até fechar aqui também. Pra foto não cair. Mas, assim, eu nunca tive problema não, tá? Olha lá. Eu espero que você tenha gostado. Você pode aumentar o tamanho da casa. Pode diminuir. Pode colocar mais acessórios. Mais coisinhas. Enfim. Quando fizer, me mostra. Porque eu adoro ver a arte de vocês. Pode me mostrar. Inclusive, pelo Instagram. Nosso Instagram é Passo a Passo Criativo. E volte sempre. Por favor. Deixa o seu like aqui. Que esse projeto é uma fofura. Merece um like, né? E se inscreve no canal. Tem sempre vídeo novo. E se inscreve no canal.